A indústria automobilística é uma indústria que está quase que parada, as montadoras estavam em férias coletivas, quase todas elas, até pouco tempo. Tem estoque para mais de mês, os pátios todos lotados e, consequentemente, as concessionárias vazias, porque as pessoas não têm segurança do emprego, o carro de entrada custa caro, R$ 70 mil, botar mais documentação e IPVA na conta aí vai para R$ 80 mil tranquilamente, tem de pagar seguro, tudo mais. Quem precisa de financiamento paga R$ 200 mil ao fim do financiamento, R$ 180 mil, alguma coisa nesse sentido. Então, inviabiliza a compra. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem divulgou o nome das empresas que recebem benefícios fiscais pagos pela União. Dá para dar benefício fiscal para a montadora agora, para elas reduzirem o preço dos combustíveis? Que saída é possível encontrar aí, professor? Eu acho que é questão sempre de foco, que tem de rediscutir as renúncias fiscais, sim. Alguns falam em R$ 300 bilhões, R$ 350 bilhões por ano, o que é absurdo. Pelo governo federal, o governo de São Paulo dava até recentemente R$ 80 bilhões. É um verdadeiro caos. Agora, quando o Brasil era um país fechado, até 1990, nós tínhamos uma indústria automobilística muito particular. O próprio Fusca, que você está se referindo, havia versões mais populares, como, por exemplo, quem quiser entrar no Google, o Fusca Pé de Boi. Dê uma olhada no Fusca Pé de Boi para ver o que era aquele carro. E era um grande sucesso. Vale lembrar que, no Brasil, nós temos uma relação com o carro que não é a mesma de outros países da Europa, por exemplo. É muito importante a relação que as pessoas querem ter seu carro e têm esse direito e isso tem um efeito eleitoral importantíssimo para qualquer presidente do público. Segundo, o efeito econômico. A cadeia produtiva das montadoras é fantástica. É autopeças, é o poço de combustível, é a oficina mecânica, é o borracheiro, etc, etc, etc. Então, tem gente que fala de uma bolha sem ver o conjunto. Então, essa proposta é uma proposta muito importante. Quando veio o governo Collor em 1990, se recordem, citamos ele ontem aqui e daqui a pouco vamos falar sobre ele, ele falou que os carros brasileiros eram uma carroça. Lembre-se dessa expressão. E ele estava, nesse caso, absolutamente correto. A indústria, houve uma abertura, chegaram o caso da União Soviética aqui. Vamos lembrar da União Soviética? Vocês lembram do Niva, do Jeep Niva, o sucesso que foi? Que era o Fit 147 adaptado, né? Veio uma espécie de Passat, que eles copiavam na União Soviética os carros da Itália ou da Alemanha. Foi um enorme sucesso. E depois entraram outras montadoras e hoje nós temos esse universo tão plural no Brasil. Isso tem a ver com a abertura e da modernização da indústria automobilística brasileira e a abertura para a indústria estrangeira. E a ligação do Mercosul que nós temos com a Argentina, por exemplo, é o caso da Ford, entre outros. Portanto, sendo assim, para concluir, essa é uma discussão muito importante, há um apoio popular sobre isso. Não significa abandonar o transporte coletivo, porque nós temos mania de trabalhar com contradições que fossem antagônicas. O carro popular fosse uma contradição, uma ampliação do metrô, do metrô subterrâneo, do metrô em terra, essa é a melhor denominação que se dá, do ônibus, do trolleybus, etc. Nada. Não há uma contradição entre uma coisa e outra. Então, essa é uma boa proposta. Precisa ser discutida seriamente. Claro, sem ônus também ao erário, porque fazer corte de IPI não é fácil numa situação como nós estamos. Mas é possível buscar uma solução conciliadora e extremamente popular. O que o governo precisa ter para se fortalecer politicamente, eleitoralmente e com o Congresso, é propostas populares. E o carro popular, bem discutido, não a forma do Itamar, que virou uma piada, a história do Fusco, que durou muito pouco tempo, tem de ser discutida seriamente. Naquele momento foi uma coisa meio engraçada, tal como o jeitão do presidente, por sinal, um dos melhores presidentes do Brasil da história recente. Nenhum caso de corrupção, registra-se. E o plano real é dele. do seu governo. Então, a questão que se coloca é essa. É uma proposta boa, tem de ser bem discutida, ela é popular, tem excelentes efeitos econômicos e pode ajudar muito, muito politicamente o governo. Pois é. Vamos esperar. Embora muita gente reclame, né, professor? Constantemente eu vejo, especialmente em jornais, especialistas, criticando. E aí, do ponto de vista econômico, é claro que é fundamental avaliar. Foram feitas várias concessões, foram em governos do PT, especialmente no governo Dilma, né? Dados benefícios fiscais que não se mostraram produtivos para a economia. O próprio PT reconhece, o presidente Lula reconhece, que esse foi um erro cometido pela gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Mas nessa questão específica dos carros, eu vejo muita gente de dentro de escritório, na Faria Lima, aqui na Avenida Paulista, no Leblon, no Rio de Janeiro, né? Condenando qualquer espécie de programa que tente tornar mais acessível um automóvel para uma trabalhadora ou para um trabalhador, que a primeira coisa que vai fazer, se perceber que a parcela cabe dentro do orçamento, é comprar um carro para não passar mais duas horas preso no trânsito, vindo lá de M. Boi Mirim, aqui para a Avenida Paulista, trabalhar preso dentro de um ônibus lotado, ou sujeito a uma linha de metrô, que falha dia sim ou dia não. Então, tem um pouquinho de preconceito nessa discussão, me parece, né, professor? Porque essas pessoas não deixam o SUV na garagem quando precisam sair de casa, né? Mas é muito fácil dizer, ah, mas é, preciso ter muita linha de... Claro que é preciso ter muita linha de metrô. Vai ver o que acontece aqui em São Paulo, na linha 17 ouro, faz 20 anos que estão tentando construir, até hoje não construíram. Enquanto isso, tem gente socada agora dentro de ônibus, ou dentro de uma estação de metrô, esperando alguma coisa acontecer. Sai de casa às 6 horas da manhã para começar a trabalhar às 9, sai do trabalho às 5, chega em casa às 9 da noite de novo. Quer dizer, tem, me parece, tem um preconceito embutido, me incomoda esse preconceito, uma coisa meio pedante, sabe, professor? Acertou em cheio, no alvo. Muito obrigado. Não, é verdade, é verdade mesmo, Columbo. Apesar de corintiano, você acertou bem essa questão. De vez em quando eu dou minhas marretadas também. Não, porque é o seguinte, esse cidadão vai com a SUV trabalhar na Faria Lima e no fim de semana está com o Porsche e com a Ferrari. Aí tudo bem, aí pode, né? Agora, inclusive o Brasil é um dos países que mais compra esses carros. Dá uma olhada nas estatísticas, é estarecedor. Agora, o pobre, aquele que tem, que gostaria tanto de ter um carro novo, popular, não pode ter, porque ele tem que pegar o ônibus super lotado, fica pendurado, ou no metrô. Eu pergunto a esse senhor, do teu exemplo, pegar, tenta entrar na estação Bresser, na linha leste-oeste, na estação Bresser, vindo em direção à Praça Marechal Deodoro. Às seis horas da manhã, ele não entra no metrô, ele é obrigado a pegar o metrô do outro lado e ir até lá em Itaquera para conseguir entrar no metrô. Então, são pessoas que sequer sabem a cor do ticket que antigamente nós comprávamos, agora a gente passa com o bilhete único, que ele também nem sabe o que é bilhete único. Imagina que seja alguma coisa, uma nova moeda que foi criada junto com o euro e com o dólar. Então, a grande questão é que há o preconceito, há uma visão de pessoas que vivem numa bolha e que vivem num raio, para concluir, de cerca de um quilômetro na cidade de São Paulo. Tem gente que vive num raio. Se você vira esse raio, ele só vive ali o trabalho, a escola do filho, aonde ele mora e os restaurantes onde ele vai. Se você falar em cidade de Tiradentes, ele imagina que é Tiradentes e Minas Gerais. Ele nem sabe onde fica a cidade de Tiradentes. Então, a gente tem de olhar para a maior parte da população e esses que são os eleitores, que elegem o presidente da República, o governador e o prefeito, para falar no executivo. E, portanto, o carro popular tem um papel importante. A Volkswagen, eu digo isso porque, assim como Uribe, a minha família de São Bernardo, que é um da primeira São Bernardo, ali depois da Primeira Guerra Mundial, da imigração italiana, a Volkswagen chegou a ter 35 mil operários ali. Hoje tem 10 mil. Era uma cidade. E todo ABC era uma cidade. A GM lá em São Caetano, etc, etc, etc. Em suma, nós temos uma relação com o carro no Brasil que é muito importante e que teve uma época até reflexo na Fórmula 1. Quando nós dominamos durante um período, o Brasil dominou a Fórmula 1. Então, a questão é, tem preconceito sim, ela tem um efeito multiplicador na cadeia produtiva fundamental ao país e não se, não há uma contradição com o transporte coletivo. Isso é mais uma das falácias construídas por aqueles que vivem numa bolha. São aqueles que falam em ecossistema da Amazônia e nunca saíram do Itaim.